E a qualidade do ar em Rio Preto vai de mal a pior, viu gente? Isso porque nos últimos dias, 210 hectares de uma área de preservação pegou fogo, o que elevou e muito a quantidade de poeira no ar, que está 25 vezes acima do permitido pela Organização Mundial da Saúde. Nesta madrugada, segundo a Defesa Civil de Rio Preto, choveu 5 milímetros, quantidade que não foi suficiente para apagar as chamas desse terreno, localizado próximo ao IPA e ao condomínio onde mora a Mariana, que ontem teve que sair de casa com o filho por causa da fumaça. Ele já está com dificuldade respiratória, fazendo inalação, tratamento, mas ontem não teve jeito, a gente teve que dormir fora. Fumaça que pode trazer muitos prejuízos à saúde. Mais de 200 hectares nessa região foram queimados nos últimos dias e a Defesa Civil foi até o local para medir a quantidade de poeira no ar. Apesar da chuva que caiu nessa madrugada em São José do Rio Preto, em áreas como essa ainda é possível ver muita fumaça e pontos de incêndio. Neste local, o aparelho apontou uma quantidade excessiva de partículas, é isso mesmo? Perfeito. Nós estamos aqui identificando uma concentração aproximadamente 25 vezes mais do que o valor recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Bastou começar a ventar, mesmo com a chuva de ontem, foi insuficiente para apagar os focos de incêndio. O material particular está em ressuspensão e está agravando a condição de poluição atmosférica aqui nesse bairro. Com o ar nessas condições, o recomendado é que as pessoas utilizem inclusive máscaras para evitar que toda essa poeira entre pelo nariz e vá parar na corrente sanguínea. E também dentro de casa usa ar-condicionado se tiver nos ambientes, com nebulizador, vaporizador ou toalhas úmidas e sempre também fazendo lavagem das narinas com soro fisiológico.